e aí galera da página o palma e condicional no canal tô com essa novidade aqui lá da loja para tirar o amarelo do do farol é um kit completo com lixas entendeu silicone protetor UV entendeu tudo certo para você fazer a limpeza do seu farol e deixar perfeitinho tá então galera eu vou tô fazendo a limpeza aqui do farol deixando eles dar um polimento então você precisa de uma dessa uma parafusadeira ou o que você tiver que também né que não ponha muito toque para não estragar então você vai lá ó e vai fazendo devagarzinho né até deixar o seu farol bem limpinho e bem feitinho tá eu tenho isso lá na loja para vender caso vocês queiram deixe o meu WhatsApp o link na descrição tá e ela vem completo ó com jogo com todas as lixas entendeu para deixar o farol limpinho tem até o antes e depois aqui ó do farol então vem compra duas aplicação tá bom vou mostrar o resultado daqui a pouco para vocês tá esse aqui e esse aqui e voltando ao vídeo galera então pior que funciona mesmo é brincadeira funciona mesmo hein galera o negócio fundar um funcionamento drástico hein não tá lembra entrando muito a fé porque eu falei porra eles já estão acabando tá acabando os produtos a pior que olha que eu não sou nem especialista nisso mas eu fiz um trabalho bem bacana galera aqui ó ó o brilho ó o brilho dá não dá para ver tudo lá dentro agora antigamente não dá para ver nada agora ó galera e esse aqui ó e é a diferença né diferençona vamos lá ligar vamos ligar a mínima que é a luz mínima ó 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 E aí galerinha Tamo aqui Com um negocinho aqui Na mão Pra cobrir os farol Viu galera O efeito foi fantástico Eu não tava gostando muito Mas eu descobri uma coisa aí galera Esses produtos só funcionam Se você der um polimento mais do que o normal Tipo você tem que dar polimento Secou, dá, polimento secou, dá E vai e assim vai E finalizar com uma serinha Que daí ele tem um incolor Que é tipo o que puxa o brilho Natural do farol Um incolor mesmo pra farol Daí você finaliza com uma serinha Que eles não mandam serinha Mas sem a serinha também fica bom Mas com a cera eu recomendo que pelo menos pra mim Ficou muito bom Eu consigo ver toda a máscara negra do carro agora Entendeu? O farol recuperou Olha, da minha expectativa 95% Ficou bom Simplesmente muito bom Então galera Aqui foi assim A gente fez o A gente fez o A gente fez o A gente fez o lixamento 1.800, 1.200 Aí eu tive uma lixa fininha Que é a lixa d'água que fala E Peguei e finalizei no acabamento Pra deixar uniforme Dei o polimento Sequei todos os frasquinhos Que lá Que lá Estava dizendo que Se O frasquinhos desce um Usava Se precisasse do outro Podia usar Eu usei tudo Dei polimento Tudo O segredo é no polimento É caprichar no polimento Pra ele poder puxar o brilho Depois na cera E trazer o encolor Finalizando com o protetor UV Que tem lá Pra não deixar amarelar mais Então Pra mim Foi fantástico Entendeu? Realmente funciona Eu consigo ver todo o farol Eu não via todo o farol Ficou Funciona Tá perfeito pra mim Né? Tá Pra mim Ficou muito bom É o que eu esperava mesmo Né? Tudo bem Que é um carro que já Esse farol é original dele Então Vai ler amarelo até Mas é isso aí galera Ficou Muito bom Eu recomendo pra vocês Funciona mesmo Se vocês precisarem E quiserem aí Adquirir esse produto O link vai tá na descrição Do WhatsApp também Da loja também Qualquer coisa A gente envia pra vocês No CEDEX Tá bom? Mas eu vou falar a verdade Ficou show de bola Sabe? Nas luzes Eu ligo a luz Eu consigo ver tudo Antigamente não dava pra ver Não dava pra ver Que o farol era preto Hoje eu consigo ver E o farol tem um Um brilhozinho Né? Eu vou tapar isso aqui Porque aqui garoa muito E lá diz que não pode Pegar nem água Né? Se não perde o brilho Então vou ligar a luz Aqui pra vocês verem Tá? Ó galera Eu vou desligar aqui Rapidinho um flash Senão não dá pra ver direito Olha que show de bola Eu consigo ver toda a máscara do carro Só tem um probleminha É que agora eu descobri Como tem farol limpo O farol tá limpo Dá pra ver que uma lâmpada Tá mais cansada Que a outra Né? Eu vou ligar agora o chenãozão De seis mil e quase sete mil cai De potência É outra coisa Eu acho que tá iluminando melhor Porque daí saiu aquela crosta amarela Que impedia que Né? Impedia que Ele iluminasse mais E é isso aí Pra mim é perfeito Pra mim Tá Show de bola Ilumina bem mais Do que eu imaginava Ó Esse farol é original Então Ele recuperou 95% Do que a Do que eu esperava Do que o farol podia lhe dar Né? É original da GM Não consigo acreditar Com um farol desse Original do Scar Pro ano 2004 Mas é isso aí galera Se vocês quiserem adquirir O link vai tá na descrição Qualquer coisa Meu zap também A gente manda Sedex Correio Tá bom Obrigado Valeu Curta Compartilhe E até mais galera Desculpa A voz Tô bem cansado mesmo Abração Falou Lai 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 Lai